Galerinha, ontem tivemos uma live especial lá no meu outro canal, meu canal de ARK, e foi muito da hora, a gente jogou com a galera, fez abertura de fragmentos, fez várias coisas bem legais, e eu quero dizer que amanhã eu vou estar começando uma conta free to play nova, numa live aqui no canal de raid, e vai ser bem da hora aí. Por que eu vou começar essa conta free to play agora? Porque eu começo com um cavaleiro servo, pra quem tá começando agora e começar pelo link da promoção aí, começa com um cavaleiro servo, já ganha um cavaleiro servo de grátis pra quem começar, e ganha uma skin também, então tem várias coisinhas legais aí que eu acho que é um momento bom pra começar, faz tempo que eu tô afim de começar uma conta free to play nova aí pra jogar com vocês, então se vocês quiserem, participem da live de amanhã. Mas, pro vídeo de hoje, eu vou trazer aqui a minha abertura de fragmentos, ontem eu abri os meus DCs sagrados, pra tentar aí o lendário duplicado, então vou fazer um recortezinho aqui da live de ontem. Então meu nome é Yang, não esquece de deixar o like e se inscrever aí no canal, fique comigo até o final, sem mais delongas, vambora pro vídeo. Galera, quem quiser começar a jogar o raid, tem aí o código aí em cima, tem o QR Code aqui em cima da minha tela, é só escanear o QR Code que vocês vão entrar aí no raid, esse QR Code que tá aqui, tá? Ele é um QR Code pra vocês começarem a jogar raid, já numa conta melhorada, vocês já ganham alguns boosts aí, se vocês começarem a jogar a partir desse QR Code que tá aí em cima, e tem o link no chat aí do YouTube também pra vocês começarem, tá? E aí vocês vão lá e criam a conta de vocês, é bem simples, eu vou criar a minha conta também, daqui a pouquinho a gente vai começar uma conta nova, mas primeiro vamos abrir aqui uns fragmentos, então vamos lá, bora. Bora, vamos abrir uns fragmentos aqui, chegou a ver o Tess, fez o time Infinity pra Hydra, eu vi, eu vi no chat criador de conteúdo, eu vou fazer a minha versão do Infinity pra Hydra também. Pra quem tá no comecinhozinhozinhozinhozinho do jogo, esse evento que não é tão bom, mas pra mim que já tá mais avançado, é muito bom. Bora, me desejem sorte galera, me desejem sorte, vamos, vamos lá, sagradinho pra nós, já vem um lendário duplicado aí, não, Duke, da hora, olha os detalhes desse boneco, cara, olha os detalhes desse boneco, olha os detalhes, olha só, olha lá, olha lá, só olho ponto C, olha só. Irado demais, irado demais, a Plarium não deixa desejar quando tá falando de gráfico, né cara, olha só que foda. Bora, cadê meu lendário? Eu quero um lendáriozinho aqui, vamos lá, ok. Bom, volta e meia tem alguém que tem vela na cabeça, né, por quê? Não sei, mas tem. Imagina, fica caindo cera da vela no olho, não é muito bom não. Bora, 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 vamos, vamos. Ah, quebra jaula não, apesar de ser um campeão bonito pra caramba também, carrega aí uma tocha, bate com a tocha na cara das pessoas, quem é jogador de arco sabe que bater com a tocha, bota fogo no inimigo. Bora, lendáriozinho pra nós, salve baby, vem, 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 ah, torturadora, outra campeã muito massa aí, com um design sensacional, bem alienígena, isso aqui dava um, é, isso aqui dava um ótimo boneco aí no Extinction ou no Genesis, né, no Genesis 2. Bora, 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 quero um lendário, quero um lendário, vem, 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 ah, mano, merouca, aí ó, épico novo, não tinha. Ataca o inimigo duas vezes, cada acerto tem uma chance de 30% de colocar de menor velocidade, remove todos os malefícios de um alvo aliado e depois cura com 50% devido à máxima dele. deverão morrer em todos os aliados por dois turnos, blá, nossa, Michel, tomara, hein, vem, ah, maldição, Quargan o coroado, coloca manto perfeito e um benefício de aumentar ataque, dois turnos de todos os aliados que tiverem seus ataques maiores que as suas defesas. Ah, 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 mano, esse boneco é muito bom pra uma comp com o Emic, Cara, esse boneco é quebrado pra jogar junto com o Emic, quebrado, quebrado pra jogar junto com o Emic. Caraca. Hugo, bonecona, vem, lendário, 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 Altos bonecos também Ajuda demais aí todo mundo que tá jogando Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Mano, será que eu não vou tirar Nenhum lendário? Não é possível Vem, vem Vem, 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 vem Ah, que isso Chat Vem, 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 vem Vem lendário, não Verges Outro boneco da hora demais Vem lendário, por favor, Plário Nunca te pedi nada, pelo amor de Deus Ah Por que não abrir sagrado hoje? Cara, sinceramente, o evento de duplo De duplo lendário Ele é bom só pra quem tá mais endgame, cara E tem muita gente que tá correndo Atrás da fusão, né, cara? A não ser que Tu tem que ter seis sagrados pra valer a pena Abrir hoje. Bora, 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 bora Senhora dos hinos Meu Deus E esse boneco aqui? Que tem uma Troço gigante Não dá nem pra ver Veio 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 alta Veio alta Eu peguei a alma dele hoje E? Ah, mano Cavaleiro negro não, pô Cavaleiro Veio alta Desacreditado com esse alta Ah, desacreditado com esse alta Na moral Nossa, no último, hein, chat? Ex-melhor Camp do CB Pô, há milênios, né? Mas o O que eu tô O que eu achei engraçado desse alta É que eu tirei ele hoje, né? Ah, o cavaleiro negro também era novo Também é novo Interessante Então, a zoeira É que eu peguei uma Uma 5 estrelas do alta Hoje, né? Tem vídeo seu que você fala Queria um Ah, mas faz tempo, né? Faz tempo já Hoje em dia já não tem mais necessidade De um alta Sinceramente Não sei se eu Realmente queria um E o cavaleiro negro também O cavaleiro negro é um campeão que Né? Beleza, galera É isso pela abertura, então Eu queria só relembrar que amanhã A gente tem uma live Eu vou divulgar ainda o horário amanhã Nos meus grupos E provavelmente pra fazer um postzinho Aqui na comunidade E aí a gente vai fazer essa live Pra começar Talvez fazer o Hydro Clash também Que começou hoje, né? Mas pra gente começar Nessa conta Free to Play Deixa aí nos comentários O que vocês acharam dessa abertura Realmente, assim É mais uma abertura minha Que eu não sei se eu fui de F Ou se eu dei sorte Na verdade eu não Dei sorte ou não dei, né? Mas eu não sei se foi tão F assim Não sei Deixa aí pra mim nos comentários Que eu quero saber a opinião de vocês Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo Espero vocês na live de amanhã E eu vejo vocês no próximo vídeo Um beijo pra vocês E tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.